Estamos aqui com o Sandman de CPT Parcava-se bacalhau Estamos com o FSF Pá, como é que tu diga o que chega, meu? Cheira bem Oh, tira lá isso, puto Já estou a perder paciência Tira lá isso, isso é bullying, olha aí Tira essa bosta Oh, quem é que está aparecendo? Olha aí que o gajo está a fazer um vídeo para a carlota Mete a carlota no cu, pá Estou numerada no meu... Agora não se chama carlota, meu Chama-se, chama-se Maria É, Maria, é Maria Não queres ver Ah, que sorte Aquela cabeça de colher, mal desfeito Palácio Começaste a live? Já começaste a live? Já! Ah, já? Foda-se caralho Ei, a parte não vai ser retardado Ei, mano, sendo o melhor da equipa Não posso fazer isso Lá, tem de portar bem Vamos lá equipa, vamos ganhar isto Oh, pessoal, não é para desistir Oh, pessoal, pessoal, vamos lá, vamos lá para ganhar Vai, vou parar, vou parar Pá, tu cala-te, meu Foda-se se estás a falar da carlota, carlota, cambalhotas, meu Estou forte a ouvir com os cambalhotas, pá Já parei, já parei, não falo mais da carlota Agora só falo da Maria carlota Se tu e as cambalhotas, não estou com, meu Cinco segundos para a inserção Agora vou destruir o bandido Se eu metido, tens de câmara para fazer isso Ah, mano, este gajo é bem, dá bom, pô Destrói bandidos com... Bandidos, mano Dimitri tem setup, não sabes? Não, eu sei... Oh, cara, maluco, estes gajas Foda-se, Robeca Hum, hum Zpj, meu O gajo deve ter uma pedinha pequenina Ele sabe que ele está a trair todos para aí, vocês chamam de burros Ah, acaba se está com essa merda, meu É assim que se faz, ó Focadinho no gajo, pegado por trás, vamos lá Oh, Twix, anda aqui, parte aí muito Espera aí, já vai Isso, eu vou pegá-los por trás, eu vou pegá-los por trás, oh meu Deus Vou fazer o que ele troca outra vez Está bem, vou fazer mais rápido, por favor Estou a treinar a FS Vou destruir o muto Espera aí, vou destruir o muto Oh, vem, tem outro no chão, estão todos no chão, estão no chão Estão três no chão, entra, camin, entra Isso, está aqui outro Está aqui outro Está um gajo atrás Nesse aparelho está ali no chão Ajuda-me, ajudem, yes O King deu racha O King deu racha e resultou Vamos lá com a Carlota Que a menina não é Carlota, cabeça de pichiroca Leva-me aqui Putz, está a dar Não, pronto, pronto, pode chamar a Carlota Mas a tua namorada está a ver a live? Está, está a ver a live Eu aposto que não, aposto que é Ela se chama Rita Rita, aposto que gosta de levar tanto nessa pipa Eu vou fazer a casa e desempiço Oh putz, estás me irritando Oh, simitri 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 Enem Bartol Bartol! Enem Bartol! Enem Bartol! Simpsons! Por acaso gosto de Chorice? E estou aqui agora no Chorice Agora vamos chamar nenhum caralho de Chorice na live meu Não é de Chorice no cu... Oh, oh, este vai começar com o bom... Oh meu... Foda-se... Eu aposto que a live não... Oh, tu tiraste o barulho... Os gajos não conseguiram ouvir na live, pois não? Sei lá meu... Ah, eu disse que não está bosta... O pessoal vai começar a me odiar Qual é mesmo? Oh, Kinga matou já um? Kinga matou umas a ficar... Oh, oh, oi, oi... O que é que está a vida? O que é que está a vida? Foda-se... Calma de caralho Daí vai vir um? Ah, bom português, bom português... Daí vai vir um... Ah, bom português... Daí vai vir um... Daí vai vir um... Daí vai vir um... Ah, bom português... Ah, bom português... Ah, bom português... Não, está aqui um em cima... Oh, o fio está acerente pessoal... Olha... Está lá em cima, está lá em cima a nossa parte... Ah, bom português... Ah, bom português... Ah, bom português... Olha ele... Todo contente... Tom, 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 tom... Falha para aí 40 tiros... Mas acerta o último... Vamos lá... O que é que eu não entuires tanto... Oh... Zezito... Estás jangado com a vida? Não... Não estejas... Não estejas... E o que é que estás a dar grande raiva? Todos os problemas de raiva... Eu... Estás a dar grande raiva contigo... Estás a dar grande raiva... Estás a dar grande raiva... A live nem sequer está a me ouvir... E tu ainda estás a me mandar vir... Fala sozinho que... A tua prima está a falar sozinha... Ah... Eu ia dizer que a tua prima fala sozinha... Mas isso não é problema nenhum... Chama-se... Escreas alfania... Acho que não é assim que se chama... Mas está-se bom... A tua prima morreu na guerra? Se eu te arム com o cara nicht... Que desespero. No é... O4? O4? Oh Cris... O4... Se a minha voz estiver na live, eu... Justo be2 do oposentear... Os rarizes vão pensar que eu leve vários problemas... E eu não tenho! Eu já conferi! Eu vou na garagem... Os rarizes que tu... Os rarizes que gosta de desde puto boolingo. Se quer ir pro polwar nos rarizes... Você quer comer que eu sill強e dessa rariza... Jogue com eles, come on Sim, sim, claro, está aqui o King, não há comebacks Quando King está aqui Só quando Oliveira está aqui Oliver, que emoção foi assim? Cala-te Oliver, Benji, cabeça de... Esborra, Benji Ah, me triste Vai, já chega, vai Oh, vamos lá, vamos portar-nos banho É que a pizza é o meu, faz-te com o chão Tu só dizes isso, tu só sabes dizer isso A pessoa vai retardar, isso é que mete piada Tipo, tu só dizes, mete a pizza no cu e mais nada Claro, queres que eu digo, ok, olha, mete a pizza no cu detalhadamente Ah, ok, acho que é assim, deixa eu entrar pela porta Ruçar nas paredes E fazer ruxar Ruçar as paredes Vamos ruxar, né Ah, tu ruxas as paredes, minha senhora Já ruxei nas paredes Claro, vocês estão todos ruxo Oliveira, vai abrir a porra de coisa, nossa pão Ah, não, nossa pão Tem sua cabeça Vamos matar Oliveira, tu és muito nubo A sério Não dá mais ninguém Só sabias agora que eu era nubo Olha, está aqui o assalto parado Ai, facada é meu torço Ai, facada é meu torço Oliveira, está o teu assalto Viado da puta, viado Que ele estava escondido, mano Ele estava escondido, mano A deca de vinhos, a deca de vinhos Está a deca, está a deca Oh, matei-o Cheguei aqui e ainda matei o gajo Fiquei sorrinho Não está confio mais que eu Ah, mãe, nunca vi uma pessoa mais burra Ao jogar este jogo como o Castle Partiu ao sapão, tipo Partiu ao sapão Partiu ao sapão O gajo continuou na boa Tipo a mirar para a porta Claro que eu caio Dando-lhe uma facada na coluna Rabo quente Diz, filho Coisa com coisa, já disse É bem É bem É bem É bem É bem Muito sim senhora Sim senhora, boy Isso é que interessa O arco é closed Yes, vamos lá O resto, tu arco Esse jogo é fixe É Não sabes qual é? Também não sei Simitro é fixe esse jogo Simitro é fixe esse jogo Simitro é fixe esse jogo Simitro é fixe Diz lá Simitro é fixe Simitro é fixe Não faz sentido Oh, mãe Estou bem contento Se não Eu sofreria um bullying Mas um bullying Um bullying Um bullying Mas ganda bullying Mano, vocês Mano, vocês Mano, vocês Rita Ante bué De fundo do coração Mas este vídeo está muito piada Se a minha voz estiver no vídeo Não é piada Mas como não está Vai me ter piada Ah, desculpa Mas é um vídeo Não é o burro Ah, pois Não reforce a nossa mão, por favor Simitro, podes parar Simitro Vou mandar uma C4 Vai, reventa Ah, eu disse que eu não tenho medo PPA Eu fico na sapata Eu fico na sapata Eu fico na sapata E eu fico na sapata E isso todos... ... Ganda Rota 2 Ganda Rota 2 I wanna play Play what? I don't know I wanna be The very best Like no one ever was Uuuh F*** 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 Pokémon F*** F*** Oh! Alguém quieto pelas escadas Alguém quieto pelas escadas Eu proteges F*** 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 Alex não é para a direita F*** Ai! Ai Oliveira 2 me perda F*** Mano era a única nessa forma de proteger Vai, vai É bom que ninguém entro Sim senhora A sério Vocês são muito a noob Vocês comentaram F*** 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 Tava ali mano mano Tinha medo Vocês são Artcork Nubes Quem você está a ver eu? Mais nubes que eu E eu sou o maior Artcork Nubes do mundo Mano Mano Ten calma Nós ainda podemos ganhar isto Oh mano F*** 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 E eu? Mas está calado, pelo menos estou com 5kg, e tu? É, está bem. Ah, cantar mais a missa. Missa? Mas eu não sou cristal. Foda-se, mano. Que pariu, meu? Eu sou ateu, eu acredito em nada. Acredito em mim. Ah, não, tu és católico. É, quase. Com este barcelo aqui a cantar a missa. Tu és católico, não é? Não, vamos embora. Onde é que vais, mãe? Tu és católico? Ah, não é cheio de barra à casa. Caralho, mãe. A família chegou agora à casa, não me deixou chegar lá. Ah, mas que bom. Ah, isto é assim? Tira umas coisas, nem pena. Mas está-se bem. Está-se bem. Bom trabalho, soldado. Está tudo aqui dentro. Positivo, soldado. Isso vem para tu. Eu acho que parco a barcada. Está aqui tudo, toma. Estou chorando. Está aí, está aí. Está tudo, está tudo aí. Está tudo, tá. Esperei-te ao ar melhor. Já está. Isto é tão lindo. Está bem, isto é que não. Não é assim que faz isso. Não é só de luta, não é de piada. É engraçado. Não é porrada mesmo. Olhei um gajo atrás de gaming. Abre a janela. Sobre o que? Sou eu. Sou eu. O Ricardo. Não, ouvi não. Filho de uma puta meu. É isso. Por que dizes as neiras aceitas numa live e dizes as neiras? Estás maluco ou o que? Está aí chavales a ver a tua live. Vê se tens um pouco mais respeito pelo pessoal que vê a tua live. Não sei bem. A tua janela. Boa. Onde está lá? Onde está lá? Onde está lá chavales? Eu vou pelo sapão. Eu agarro o alstat e vou embora. Onde está o alstat? Onde está o alstat? Onde está o alstat? Onde está este gajo? Filho de uma... Xareca! Filho de uma preta... Desta'miada! Toda a descansão! Oh! Estão no... Foda-se que está ruim, esse é o que eu conheço Boa Ai o gajo está assurinho filha da mãe Quase que matou Vai matar, vai matar Vai matar o cara Vai morrer Ele tem um drone Ele tem que usar o outro carro Onde é que está o outro cara vivo ainda Olha o que está a tirar Não estás aqui Filha da mãe O Kidd está espetando na porta Esquerda, está à esquerda Lá, o Kidd está a tirar O Kidd está tomando Não, sei que o Band está aqui O Kidd está sábado Sabe que aquele drone era teu, né? Não sei sabe Sim Eu sábado A sério Sábado Um agente das forças. Sábado Sábado Para mim Eu estou muito risada. Eu não tenho que ir para você. 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 Você está a dar vontade de cagar? É que o gajo está a mim. Você vai cagar? Sim, eu vou cagar quando ele está tão risada. Fala. Ok, está a fazer um barulho. Mas eu não estou na live. Posso fazer o barulho que quiser. Você senta-me onde está. Não, não estou. Estás a ver? Não aparece. Eu tenho outras pessoas a ver. A retina. Eu sei, toma. Mas a Rika está me amada. Diz lá a verdade. Não me diz. Oi amor. Olá Rika. Uma delas é a minha dama. Aham. Aham. Aposto que não é ela. Não, estou mesmo a apostar que ela não está a ver. Já entendi porque o Dimitri estava a dizer que havia duas pessoas. Eu apareço a falar. Uma eras tu e a outra namorada. Eu apareço a falar. Não, pai não. Diz-me a verdade. Eu apareço a falar ou não. Eu não preciso. Apareço. Não, não é verdade. Não, não é verdade. É sério. Vocês estão a confundir todos. Vão dizer que senhores dizem que não. Não, não é verdade. E eu estou a fornecer sempre permissão. Ela encontrou o contêiner biológico. Oh não. A Rita ouviu tudo o que lhe disse. Diz para ela escrever nos comentários se ela ouviu. Oh meu Deus. E ela diz assim, carlota. Diz a carlota ouviu. O que? Ela escreveu carlota? Não. É o Yao o que é meu? É o primeiro que faz o Yao. Ela diz quase que aparecem todos nós. E ela está a dizer para vocês seguirem no Insta. Sim. Estás mal. Não sejas mal se não tens namorada depois. Gostas que ela te chama morro? Não gostas? Fico todo com o palo em pé quando ela diz. Já há muito mais sexta culpa. Vamos lá. Ai ai, eu só vou deixar. Por acaso eu sou uma característica. Um bebo a mim. Se alguém me tentar roubar, eu penso que ele vai ter pensado duas vezes. Você tem a mesma certeza. Estás a ver ele? É não. Eu sou um triste. O máximo que ganhas a roubar é só 2 euros. Uau. Cargando é chato. Fota a luz Cacifes. Uh, não. Vários. Cacifes. Ya. Tenho certeza. Vai lá o Alex. Tira a cara Alex. Foda-se meu. Alex mete lá o drone. Vai lá. Pronto. Já mete lá o drone. Olha lá. Revolta o carregador. Não tem todo. Encontra o drone. Foda-se. 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 Aí curta-se. Tinha-se 3000. Atos corrolas. Calma, vou velhos pra vir butcher their stay. Tem que levar, tem que l gay. Artista Clemur já Filho de uma puta ali 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 na porta na porta King! King! Isto é pela Rita! Lá vai King! King não para! E King faz o gol! E King salta lá para baixo! Mas isto deve ser a live mais retardada que está no Youtube não estou a mentir Só se houve berro, só se houve a live Se sigam no Insta Morena Morena Underscore 21 Underscore 07 Ele é da patroa Se sigam no Insta Morena Underscore 21 Underscore 07 Por que? Se sigam no Insta Martim escrito antes O gajo é boi da gato Não sou eu Sigam lá Francisca Underscore Fonseca Não, mas Martim escrito antes é mais jato ainda Estou-vos a dizer 2 mil seguidores Só dê-me para cá O moreno Por que? O bronze Ah pois é Branco? Não, para cá sou um bocadinho para o branco Meta um carlota cambalhota Não, ele é preto, o martim é preto O martim é preto Carolota cambalhota Hashtag Não, depois metes teis meter Hashtag Underscore Hashtag Oh mano O gajo traz aqui uma bola de alumínio Para eu brincar com ele Tem de achar É pior que ele O gajo Estão a ver este fritudo Vai de achar Sabem de onde é que veio O meu gajo 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 é branco O meu gajo é branco Também vai dar branco Mas vai dar branco É tudo branco Não tem nada preto Mas nós somos racistas Calma aí Meus olhos O meu gajo é branco Você é branco É branco É branco É branco É branco É branco Olha, posso entrar na nossa banda? Já entrei Já entrei Já entrei Eu acho que destruí um drone Está-se bem Vou começar a morrer É branco Eu acho que ele está me arrumando O pior jogo que eu conheço Rumble 6 Itches Irrealista Maldito Oh 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 A câmera não se empolga Eu juro que tem outra câmera Oh Eu entrei lá para dentro Volte apontada Na escada Atrás Não lembro aqui das escadas Direita Simitri Pornlife Pornlife Simitri está tudo bugado Oh Simitri Olha lá atrás Olha lá atrás Olha lá Olha a câmera Bartolo 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 Alex avança ajuda Morreu Posso apontar aberto Já está Eu pedi uma claim on Na porta por isso Eu não sei se ainda está lá mas deve estar O que? Você é louco cachoeira Você é louco cachoeira Você é louco moço Sobrevivente Sobrevivente Vai ver que eu ouça para um agora Vai com o drone Isso Que filha da mãe Olha eu gasto a salvar a vida Não entre os reais Vocês também metem-me drones de coca loves 15 segundos restantes Oh como posso entrar? Oh meu Deus Oh Ai tudo pela live Tudo pela Rita Oh, não te digas. Estou a brincar amorzinho. Eu respeito a Cristina. É amorzinho, sim. Cristina. Sai da minha vidinha. Ah, também tem uma mulher. Não mora a ver com o Citrimitri. Porque não quero nada contigo, não. Sai da minha vida. Ela é minha prima, ok? Vai lá falar com ela. Estão nos comentários. Oh, oh, não. Ela se apaixona por mim. Caga nisso. Cala-te-me. Ela só gosta de mim então. Amor, é muito velho. És a minha filha. Olha o bullying. Bulling. Bulling. Eu tenho graves problemas. Eu não sei. Comer chiclete. Sabe bem, vou-vos contar um segredo meu. É assim que eu paro com as raparicas todas. Quando elas conhecem este segredo. Eu como chiclete, não é? Uma chiclete normal. Uma pastiga elástica. Com uma palinha. Meto uma palinha lá no meio e como. Tipo, não como. Estás a ver, não como, claro. Mas fica bem mastigado. A palinha toda por dentro do coiso. Ficou bem bom. É com aquele gordo. Como abrir uma porta. Oh, 60 pontos. Pimba, vamos lá. Destruir todos os drones. É isso? Ah, vejam o tutorial como beber um copo de água. Esse sim é que é. Ah, tanto do tutorial. Mojimbi. O Tropa. O que é que eu fiz para não gostar de muito, né? O que é que eu fiz para não gostar de muito, né? O que? O que é que eu fiz para não? O que é que eu fiz para não? O FSF é que é fixo, mano. Não, não. É, é culpa minha. Claro, sempre minha. Sempre aquele merdas. Do grupo O que é isso? O tutorial é para ele retardar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho É a primeira vez que eu não falo Já passaram a tua hora Vá com a equilíbete Vá com uma taloxa e você vai ver O P.K.? Caralho? WTF? O que é isso? O que é isso? Truque? Deixar uma C4 na porta Tem alguém nessa sala E não quero picar eles Porque eu tenho medo Alexandre, vai lá ver Alexandre, vai lá ver E olha atrás de você, Oliver Olha o cara que está lá dentro 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 Olha o drone Oliver, se estiver aqui Acho eu Oh ve É muito dentro Vá dentro Não sei? 800 Ai ai que sorte Olha o cara está muito Um tiro morre O cara está lá Olha o cara está em mim O cara estava muito louco Ele estava cheio de medo O cara está fechando Qual é? Doido O cara está aqui Vai ser a primeira vez que eu vou jogar a GT Não, eu vou jogar mas aqui na hora que eu lembro que sim E a tua namorada vê como tu jogas amanhã Amanhã, amanhã sim Vamos ver se vai dar uma atualização, vai balhar Sim, amanhã só porque eu não vou jogar mais ou menos Mas amanhã Não, não, estamos a falar de GT, amor Sai no GT Não esquece, não vai sim Você está completamente bem Pá, mete o do lado do lado meu Os garas gostam muito das coisas no cu, está sempre a dizer Métale coisas no cu Eu fiz uma das diferenças no cu Mas ele não está no cu Ele não está no cu Oh, não estava nada à espera que eles viessem para aqui What? O que? Como é que eu encontrei? O que? Não esperava nada disso Mãe, Jeremia, sai da porra do meu quarto Juro, faço-te uma bolsa aqui O que? O que? O que? O que? O que? Eu já estou com ele. Mas quando você vê a Rita, você fica com dois. Oi, Rita. Porque ela é escrava. Sua mãe comeu o ferrão. Eu achei interessante. Estou a brincar. A Rita, não sei quem é. Ela tem Instagram? Tem. Oh, destruiu a câmera só quieto. Mandar-lhe o Instagram dela. Não é que eu queira nada. Vivo em Lisboa, vivo no Porto. É um bocado difícil. Morena, underscore 21, underscore 07. Ah, que fofinhos. Morena, você fica com 21. Deixa eu só tentar adivinhar. Oh, o que é que estás a fazer? Está fechado. É, morena, meu. Funda-se. Este cara é retardado. Oh, o que é que está fechado? Por que é que está fechado? Eu sabia o meu. Eu sabia o meu. Você foi uma piada. Este cara tem. Não, eu tenho graves doenças. E vocês sabem. Mas este cara não. Eu pensava que estava fechado. Eu não sei sejam 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 sejam... Eu juro que pensava que as outras vezes tinham morrido bem. Foda-se meu! Foda-se meu! Uma pila e... Descorte! Ai ai ai! Pronto, é o King Atravessoso! Não joga nada! Não joga nada! Ele está aqui! Hashtag droga! Larga as dorgas meu! Não, 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 não! Se ele é só um... Como é que eu vou fazer ele? O que?! Estar-me supostamente é o pior do jogo! E ele não morre com estetismo... O corpo... Ele está na boa boa! Oh! Que anda mentira! Mr. Jagger! Hashtag no Manu Ferreira Moshe! Hashtag no Manu Ferreira Moshe! Não é Rita! Vai malta! Digam todos os três! Hashtag no Manu Ferreira Moshe! Bora! Dois... Três... Hashtag no Manu Ferreira Moshe! Comi a Rita! Deixa eu levar o eco! Deixa eu levar o eco! Por favor! Por favor! A sério! Anda lá! Está-se bem! O que? Ela é assim tão boa para dizer que ela é um sonho! Mas ela é morena ou ela é branca? Não! É amarela como um chinês! Ah! Está-se bem! Não! Ela joga também Playstation! Ou não! PS4! Aposto que em cada grupo Grimor! Não! Ela joga Playstation! Joga PS4! Oh! Oh! Que cara da música! Não joga todos os dias! Não é? Não é? Viciada! ص reversão! Com pessoas que eu conheço? Não é? N survived! A Slade! Agora bagulha! WASTAR! A Slade! A Slade! Ejish! A Slade! WASTLEM O que é? O que jogas é que ela joga? Big Planet 3, uma merda está assim. Oliveira, porquê é que foi? E há todas as repregas jogando um GTA que metem as garagens todas com as rosas e o que caralho. É bom dia de ir jogar conosco, nunca mais. Sim, claro, claro. Eu não gosto de guardas, eu não gosto de giras. Eu não gosto de guardas, é mais isso, vocês é que são nós. Eu não gosto de giras, eu gosto de faias. Eu não gosto de giras. Ao menos as direto. Eu ia morrer. Eu não gosto de giras. Eu não gosto de giras. Só gosto de dormir. Descobri. Hashtag 2Gals. Como é que descobri isto? Grande vídeo mesmo, 2 guys 1 nós. Eu já me conheci. Você me cumpriu. Eu não morre. Ah, eu já me conheci, o que eu esclarei. Não, eu estou gelando. Você morre. Eu estou gelando. Você morreram. Dergou a vida e eu. Você destruiu aquele morrer. Eu me destruí aquele morrer. Ah, eu não vou matar. Não, eu só vejo aqui um drone, já sabia que ia me stoner, este garoto Já sabia, juro Alessandra, Alessandra, eu não quero que eu tenha uma discussão com você Colocando barricada! Opa, você me pegou em mim Agora eu vou salvar Rita, vê bem, eu sou uma Olha mais daquilo Ainda deu um tiro ali no echo Alô Estavas ali, eu só tive o mesmo tipo, o menos 5 Friendly Fire, era tipo fogo, vou tirar um 5 pontos Quem é bandido? MVP? Quem? 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 Martim Mosquita, o 11 Puta, tens mura na pescaça, mas só minha Só minha E vamos lá ganhar os próximos que eu quero subir para, 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 para platina 4 Agora estou bem contente O ouro, noo, o . ouro, oh Thoughtas as intenções I thirty a��in O ouro q O ouro, oh Olá mas agora não tomando avó E agora? Pronto. Gaming que chegue-me... Gaming aceites-me. Como o teu esposo. É não. Rebenta a foinha? Calma. O foinha... Rebenta a foinha? É. Eu conheço. Eu sou amigo desse gajo. Olha, com exigência, eu também conheço. A sério? Oh, altamente. Onde é que estás a fazer live? Tô. Olha o Bombas. Quem é o Bombas? É o Soundtracks? Não, para não. Mas eu não quero. Eu não quero. O que? Para perder? Bom, mas se tiveres a ver desculpa aí, mano. Mas é verdade. Temos todos que admitir, meu. Eu não quero. Faz uma merda. Cala-te, meu. Leva já com o chinelo. A garrafa está à frente. A garrafa está à frente. O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? Joss no meu canal chupa azul bem mano. Joss anda a jogar leitão. Ele é um homem de loucura. Pisas para tu Alex. Oh Joss eu não chupo bem meu. Eu não tenho os teus vícios. Espera ai. O senhor Joss. Se o senhor José tivesse online eu até o convidava mas. Pois. Pila. Ele está a ver a minha live. Não quer jogar. Oh vas a trazer o shot. Pela de novo e cunhala Pela de novo. Pela de novo. Um abraço. Como é que chama de novo? Olha o Deelers! Estão Deelers que me ama o cota! Olha, Rita BTT é essa? É, minha dama, porquê? Quem é essa? Minha dama! É a tua dama? Achas que ela gosta de ti? Sim, bastante. Rita, tu queres dinheiro? Ursinha! Olha, este é o meu canal, vai lá ver! Vai lá ver! Eu juro, aposto que ela está contigo! Mas aposto! Eu sou a grande filha da mãe, esquece! Já está! Oh King, a tua voz aparecia! Aparecia? Estás a gozar? Não estou mentindo! Então a Rita ouviu tudo o que eu disse? Ouviu! Ainda bem, assim ela sabe que eu tenho uma creche por ela! Meu! Larga a minha dama, pá! Foda-se! Pedófilo! Estás a tua idade, acho eu! Eu acho que sou a mais novata! É, a tua idade para te dar com o chinelo na casa e para te achar! Eu vou te esquinas, galera! Eu vou te esquinas ou Você está me irritando As tuas palavras Fica aí o Asimitri O Asimitri vai lá no meu Diz ou o gaming Diz Diz Este é o vencedor e este é o funcionário do Merda Pegas os dois lados Foda-se Oh, foi embora Foi despedido Descobriram que ele... O que é o não sei? Ai Alex meu Não lembro se tu dava joia Mandar bocas na minha live Oh, isto é o D-Dest Este é o Roski Este é da minha crew Roski mama Roski mama bitch Ah, eu preciso de um tal de nova para o Instagram para pesquisar a morena O que? Queres ir ao Insta fazer o que caral? Não, primeiro quero ir a tu para subscrever o canal para ver mais conteúdo divertido Que divertido Sim, já começou Vocês estão sempre a voltar atrás? O que é que está a voltar para trás? O que é que está a voltar para trás? É o Alexandro, o único que tem problemas Alexandro, para de voltar para trás Ah A cena, então ela tem nome ao cavalo Não, 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 espera, espera, diz uma outra coisa, mas silenciaste-as Já começou o jogo malta. Bora lá Kink. Então Zé, bora lá. Eu estas férias tenho de chegar a diamante. Oh dealer estão meu, não estica para ela. Que isso? Deelis, ela é minha também. Baixa a bolinha Deelis. Já voltou. A live conseguiu me ouvir. E eu voltou. A chanta da burra. Eu sou uma burra. Porcinha não é deelis. Quantos likes tens ao Simitri? Dois. Não. Três. Não quero. Hardcore. Esquece. Tu e o Piz e o pai também vão ao lado do outro. O que? Está difícil eu vou lá depois que eu não acabar a live. Vou passar a live e ver. É lá em baixo. Ninguém estava à espera disso. É lá em baixo. 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 Mel, esquece. Nós estamos de férias. Tu viras e dizes. Tens namorada. E ela está na live. O pessoal fica todo deceitado. Claro. Esquece. Esquece. Não sabe. Ela não fica viva hoje. Não. Não. É lá em baixo. É lá em baixo. É lá em baixo. Cuidado. Que há uma linha de mettre os cornes com os subscritores. O que é que vai fazer isso? Oh! Simitri? É sério? É lá para o cara. Eu acabei de perder 5 pontos para nada. Eu juro. Eu ia destruir a câmera. Vai ter a cabeça à frente. É lá em baixo. 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 O que é que é isso? É lá em baixo. É lá em baixo. É lá em baixo. É lá em baixo. Não estou mentindo. Eu fiz assim para me inclinar. É lá em baixo. É lá em baixo. Eu fiz assim para me inclinar. E depois ele meou a cabeça. Ou sem querer. Não. Se não. E eu me matou. É lá em baixo. O que é que. E quando eu mato alguém do jogo. Tipo. É meio hora. Ele vai me olhar para o carro. E aí. E depois é aqui mano. É uma decisão muito cautosa. Se quiseres ficar aqui com um pouco Calma, eu adoro eles Pumba Oh, olha como é que ele ficou O Smitter, vê? Eu gosto de dizer, e aqui alemãe, onde é que eu estou? Ah, ele está bem aqui para voar Estava aqui, mandei uma das drogas O garoto está... Ih, que puta de ganso, mano Olha, está a chegar-se à porta Espera aí, estou a levar o barco de tiros Oh Tu está quieto O garoto está a mirar, está a esperar Está a esperar, está a esperar Está a esperar o barco Está a perder a porta Eu estou... estou lixado Está um ali, outro na sala Ah, está um ali, está o outro ali Estou preso já Já, já prendi aqui O outro está em baixo O garoto está em baixo O garoto está em baixo O garoto para matar tem que sair aqui, obrigatoriamente Dila, não abuse meu. Eu sei que ela se calhar está a ser um bocadinho chata, mas ela é assim meu. Eu gosto dela como ela é meu. É o cimento que me faz feliz. Oh grande tiro que eu apanhei. Agora não vai estar a bifar com a minha dona. É sério? Manda tiro que eu apanhei. Que ralho. Que ralho. Esse bilbo é o jovem filho. Tu estás um curno, o gajo ali afrodido. Quero que vai fazer spawn kill? Quinto. Falei que escolhe. Que horas são? Para ir longe não? Não, é noite. O que vai fazer direita? Se tu fizesse eu não. Hoje eu estou aqui a dormir no meu quarto. E para abrir a porta é um barulhão de caralho. Para cortes. Eu costumo fazer. Mas hoje... Precisamos proteger o contínio biológico. Fortifique a sala. Foda só bombas mano. Cala de caralho. Pai. Oh Rita, que não é chato. Mas é melhor assim. Fofinho. Que eu adoro. Que eu não consigo. Gente, minha damage é uma dreddaba delas. Que isso? Esse clima ta agressivo na life. Deve ser do jogo 3 de deles. Ah não tão como é que isso velho. Tá bem, mete o pôr ranger no coxê Oh pá, não! Fogo, pá! Onde é que está? Oh, esquece! Não, esquece, esquece! Está aí no randaria, Alexandre! Aí! Atrás, atrás! Já estão desde aqui nas casas? Aqui engusgás nem perto, tá? Vá, filhos, como é sua, recarregando! Não está nem aqui, Kink! Espera aí, vou ver nas casas Se tu deres a volta, vais apagar Não consigo ver se tudo Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico Repondo cartuchos C4, plantado! Ah mano, eu juro, eu consegui matar o gajo Está ali uma... Consegui isso Evite que os inimigos protejam o contêiner Vai, Smith! Se for escudão, tem um cama 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 Já foi Já foi Vai, precisa! Vai, precisa! Evite que os inimigos protejam o contêiner Ah, vamos aguentem-me, Kink! Aguentem-me, Kink! Aguentem-me, Kink! Aguenta, Kink! e o CNA navega São ceguas Clean-me, Kink! gasp因-me, Kink! Carraba é só mais 15 segundos e o fim da gente vai te matar e aí 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 a gente jogaram a terra uma energia com calma é o praia já não tá usar a caveira E aí e se eu suas � armaria dá para usar e dá para usar isso mas hoje não é então já ganharão amües pronto E agora eu peguei este tipo 3, eles estavam lá fazendo tiberio também porque Depois acordávamos e ele não está fazendo nada Cheio de sede, comi zã Amor, não ligue zã, por favor Não ligue zã, é esse José Oliveira Ok, eu compreendo Rita se impressiona, não é? Nós para cá somos os dois com os mesmos que eles Temos de trabalhar em equipe Corrença pela Rita, porque é boda feia 5 segundos para inserção Aplausos, juro Estou te ver a dizer Juro, Alcimito O que é? O que é a cena? Oi, o que é isso? É a tua dama, não é minha Cada um tem esses gatos, ela é completamente O que é a cena? É verdade que ela é gay, temos que admitir. Eu quase me matei. Cala-te, cara. Você quer um cone? Ah, eu te chotei com a menina. É só um jogo, mano. Calma. É só um jogo, mano. Filho da preta, cara. A bola caiu. O que é que dá bola? É sempre as mutas que me matam, não entendo. Sempre. As três vezes que morri foi esse gajo que matou. Um gajo da bola em salvar. A bola caiu. Ai, mano. Bird Black ganha novo. Vai com uma arma boa ao rival. Não entrem todos assim, ah maluco. Um gajo está aí na sassura. O outro está ali atrás. Está escondido ali atrás. Ai, pessoal estava vivo. Eu não vou vir. Não vou vir. Aliados eliminaram as forças inimigas. Não estou a jogar nada. Fiquei com sono, estou ficando com sono. Só jogo bem quando estou contente. Dá-me inspiração a gás. O gás vai ficar fudido. O gás vai me matar, vai cantar com o gás no meu cabelo. Não vai ter o ar. Pau! 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 Agora com a minha pita. Pau! 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 Ainda está 2 e 1. Já pensava que estava 3 e 1 para eles. Que bolos. Montar barricadas na sala para proteger o container biológico. Bora lá. Eu não quero usar a mim. Vamos esconder. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Sexy. Lá, só vai, só vai. Lá, só vai, só vai. Dic. Pau! Responde sinceramente. Estas dices que iasudo fazer uma pergunta, por favor. Forra! Por que deixei-me perguntar-me uma coisa? Oh Rita, você tem o meu pedido para ti. Só quer ver como é que é. Oh meu, esquece. Eu já nem falo mais com o tito. É o meu atrasado por caralho. Ah, eu ouço muitas vezes isso tudo. Você é o meu atrasado na minha escola. Até os meus tutores. Você é autista, rapaz. Oh, olha aí. Isso é um problema. Agora, bebês? Não. Diabetes. Aí, mano, uma vez... Aí, isto é o velho da Xunga. Estou vendo isso na live, mas um pouco apanhado na altura. Ela disse que quer fazer mentiras. Estamos a jogar. Uma amiga minha vira-se para mim. Ah, hum... Estamos a gozar com diabetes. E ela vira-se para mim alguma coisa de diabetes. E ela vira-se para mim alguma coisa de diabetes. Fiquei 30 de vida. Fiquei 30 de vida. Não estão. Não estão na minha escola. Tudo está difícil. Ok. É difícil. Ok. Ok. Acabou-te. Desculpaste-me aquilo do drone. Tudo está demais. Como é? O que? O gajo está aí pela... Onde está o Bardi Blake? Não, não, não... Estão aqui por cima. Estão ao lado do alçapão Estão no alçapão. Estou para a sala ao lado Estou a derrubar o alçapão Como é que é? Morena? Morena underscore 21 underscore 07 Gordo é top prima o cão do caralho. Ela não é gorda Só porque eu só não quero dizer que eu tenho que andar com gordas ao bar Morena o que? Espera Morena A roupa Estou tudo bugado. Estou tudo ligado. Não consigo O que é que queres que o mata? Os gás estão todos aí. Estão dando para te avisar O que é que é que é que é? Oss O que? Você está p zero O que é que 불hústalo? não pode 뭐 é que eles for?' O manners Wicillec Underscore 21, Underscore 07 21 é a sua data, não é? Não Ou é 17? 07 não é 17 Ah, 0.7. 0.7 é a namorada. Está aqui. Sou a Rita 100%. Natural, baby. Ela vem da selva. Ela é natural. Ah, ela escolheu a pessoa por trás. Adeus. Sabes muito, sabes. 13 do 10 das minhas ações. Quem é? És tu? A gata dela morreu? O que? A gata dela morreu? Não. Entra. O que é que ela deu? O que é que ela deu? Adeus gata. Não. Ele diz que me trai isso a toda. João Paulo Du. Este gancho vai te roubar a dama. Ah, não. Se perdemos esta, perdemos o João. Como é que estás aqui? Que tal. Que tal. Ele primeiro escreveu lida. Mas está bem. Lida. Cada burro. Preparado para a explosão! Sem internet. Ah, sem internet é todo dia. Oi total sobrevivência Como é que chamas no instagram Simitri? Um abraço para o total sobrevivência Como é que chamas no instagram? Simitri... deixa eu ver Você chamas Simitri no instagram? Simitri o que? Simitri traço boss Simitri traço o que? Traço boss Procure o meu Não... Ju Aquela não é a tua dama Estás na da ganda tanga Estás na da ganda tanga Alexandre tu conheces o gajo na vida real Tens instagram Alexandre Estás na da ganda Tens facebook Oh portas meigaming Vou te mostrar como é que tem essa piada Estás a gozar 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 Eu tenho que ir para os cabos Na direita, a I-King Acho que está E se jame, você está mal O gajo está lá em cima O gajo está lá em cima Ei, vai para o caralho, você é game Mano, você está com um escudo enorme, é impossível ir longe de fazer alguma coisa Sim mano, já matou dois Já, já matou dois Está aqui no canto Ah, vocês estão indo próximo para ouvir Abre o escudo e vai para lá Mão dedos a canna kill Este é o Panuskas Este aqui foram três Não tinha matado nenhum outro Diz lá o teu Facebook, Alexandre Diz lá o teu Facebook O que? O que? O que? O que? Estão a leite, agora estão a desabastar Estão a leite? Ou ainda pior Huuu Huuu Huuuuu Huuu Não, por acaso ele não é gordo, ele não é ser tão gordo, é um gajo normal Alessandro, juro se tu for feio, dou-te um bullying, meu puto Alessandro, o que? Kamekas, haha, kamekas Toca para pesquisar no Facebook Toce, 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 toce Ah, isto é mesmo bom Agora bloqueou, obviamente Ah, está aqui, Alessandro Santos Alessandro, Berk, Berk Depois deste tipo, se ganharmos, vais lá procurar isso Não, mas eu estou me a concentrar, só estou a jogar mal, porque estou preocupado com Rita Como é que ela namora com aquele gajo? Tu gostas de arranjar bife, meu Não, tu deve ter roubado, tipo, pelo público, ela ficou boa da Trigger Dizepositivo, acerto Alessandro Santos, não pareces tu Tens certeza que existes 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 Martins Kuita Kuita, já Martins, sou eu, tipo, ao pé de uma piscina Pronto para me matar Só depois a minha mãe agarrou-me Então... Mas eu sei, mas temos aqui Facebook, já estás aí quieto, mas faz muito rápido Olha só de precisão de ajuda que eu não ajudo, está-se bem? 22 pedidos de amizade, vamos ver Morgana Magalhães Luisa Ferreira, Francisco Sancho... É gordo Minha porta principal é a porta É para isto, é muito burro Bora lá, malta A culpa não é nossa, vai dizer que é nossa Olha, que engano, olha aqui os gatos, estão na entrada principal, é de escudo Olha aí, das costas Olha agora na porta principal, na lavandaria lá no fundo Entra para o sitio de onde está Olha, um entrar, um entrar, cozinhar uma granada Sai, Simitri! E vai Foda-se Foda-se Foda-se, um gajo sai, meu Um lá atrás Quem? Um gajo está lá no meio daquela sala do meu Vai, dois para dois, aguente essa merda Na barthel, vão deixar entrar Alex, aguente isso dentro King, calma Olha, está um gajo aí por aí King, no corredor Aí para aí Alex, fica apenas a ver o oçapão O FSF está a ver o As cadas e eu estou a ver as traseiras Traseiras, Alex, traseiras Permite O que é o outro? O outro está lá em cima 50 segundos 50 segundos Calma O outro anda para aí Calma, estou a ver aqui Alex, calma, ela disse que eu vou entrar na porta Alex, agora Está por aqui Alex, está por aqui Foda-se Termeto vai entrar Termeto entrou Vai rápido, vai rápido Está a mirar Isso É mesmo É mesmo Que caralho É mesmo É mesmo Vê se ela é meu filho Se começar a levar o operador que goste É mais fácil, não é? Tornou-se de ti, filho Martins V O bullying Que fogo Deixa a banda triste, mano Não é Martins V Que fogo Morte Deixa-me dar falsos tropos, não é preciso Obrigado Não Pega minha amizade Martins Martins Mesquita, puto Não sabes escrever Mesquita Mas é espalho Oh, você é muito inteligente Oh, mas eu acho que você usa Mequita Isso é quando eu era pequeno, eu precisava fazer bullying Agora já não Está fixe, amor Eu digo Como é que é que eu ia mais? Eu não tinha algum tempo, mas Mequita Pico Martino, Mequita Mequita Faça, pô Eu tenho um momento de curar esse nome Mequita Mequita E agora procuras No... Eu tenho uma gás de animatório que se chama Inês Mequita Ah, mano, tão feliz que tu és Cala, cala E se que tu foste de recruta, seu cão Martino Pinteiro 5 segundos Ah, cara Que foste de recruta Ah, cara Que foste de bullying Ah, cara Que foste de bullying É o que eu trago, pelo menos Você acha? Ele é analfabeto, não sabe escrever Ah mano, mas eu tenho muitos amigos Como eu? Um rapaz bonito, com a pé de uma piscina Ah 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 Ah, pronto, é isso É a minha vida Há gandarras? Ah Ah Um Um Ah 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 Você é só gameados, você chama game para o quê? Está ali debaixo Vocês estão debaixando Oh boa! Eles vão ver o meu... Oh boa! King, vai em frente Esch, deixa eu ver se está aqui alguém Esch, esquerda, direita É o Jugger, o Jugger está à esquerda É, o Jugger está aqui Passos? Não, acho que está Ah não, pensei que eu ouvi isso, pensei que tinha deitar o gajo no chão Ah mano, o gajo está ficando surto Está surto, está surto Juro, acho que mais um choque Estou a falhar todos Estou a falhar todos Mas está para aí, 20 de vida Abre-me isto Com alguma coisa Dê-me, um tiro o gajo morre, só para te avisar Um tiro mesmo Já, já mataste Mano, tens alguma coisa Abram, bram, bram Não, não tenho Ah, já sabes tudo, estás maluco man Oh, bode, dá para de É que se nós, é que se nós não entramos por aqui é bem difícil, tu queres ganhar E aí, mãe, te obriga o Cura para o Júca não Quando quiseres jogar assim, já sabes Tem um contêiner assim que a ameaça foi neutralizada. Ai, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Entra, entra, entra. Está lá o gajo atrás dos escudos. Lá no suporte. Aí, aí, aí. Oh, meu Deus. Que bullying. Que bullying. Agora procura o meu nome. Olha lá. Que gandanooga este caso. Olha lá. Ai, 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 ele estava ali todo. Anda lá, procura aí Martim Mesquita. É sério, acho que sou o único até. Ai, para. Foda-se-me. Sabe quanto é que eu levo bullying todos os dias por causa disso? Nenhum. Mas para. Estás-me a deixar em risco. Para com isso, para com isso, para com isso. Ah mano, é sério, pesquisa. Eu quero ver como é que és. Não sei porquê. Sou gay, é assim. Tem. Tem. Montar barricadas na sala para proteger o container biológico. Plantando, intercântado. Bora lá. Câmera em provisão. FBA preparado e apoio em Inigo Acheu. Podes me procurar agora rápido, por favor. Foda-se, este é de manchete, né? Martín, M-A-R-T-I-M, M-E-S-Q... Não é K, é Q... I... Não, Q-U-I-T-A. É por quê? Q-U-I-T-A. Cielo, Cielo, Cielo. Ah, não se ponharam aqui. Ah, é um C-V-Tropa, não é? Ah, é muito raro. Antes de eu entrar numa coisa dele... Na guerra é válido. ificarro. Pusрон! Por que fazer isto? Eita 츱o é o meu melhor amigo da Playstation, mano. Ode? Era. Não, por que fazer isto? Eu juro, o que é que ele te fez? Explica Ele com o meu rito, não é? Fala, eu te com a minha dama, eu juro, você vai me irritar Você está a chorar, eu acho que é Calma Alexandre, você foi o que te derrubar, eu e o gajo? Ele entra em cima Eu sou o que? Você está em cima ou o que? Ah, então o gajo entrou e foi embora Ah, está bem Isso mesmo Eu não estou a gostar, ele sempre faz isso por um rito Eu vou te trazer eles Eu vou te pegar ele, eu vou pegar ele agora mesmo Olha, o montan já está no túnel Não, nós estamos fechados aqui em cima, puto O montan já está no túnel Eles desistiram de tentar proteger o... É, se tu estás dentro e não vens, meu Olha nada, tu és burro ou o que, meu? Estás dentro a fazer o que, Alex? Ele está no túnel I Check it out Oh, está no túnel I mean, está no túnel Perdeva os carregadores овал Estás dentro Temos que ir para o objetivo Temos quearei que o F vai dar a volta Vai, 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 e entra lá fora Eu vou entrar. Eu vou entrar. Festa, já entrou. Já está. Você está bem. Eu vou ver se eles entram nas escadas. Termite, vai para o salão. Está entrar, entrou, entrou. Termite, entrou nas escadas. Faltou outro. Eu continuo a ver as escadas. 15 segundos. Eu estou a ver. Calma, eu vou ver se eu entro nessa porta. Escadas, escadas. Resta uns 15 segundos. Boa malta. Eu pensava que ele estava ali. Quando vocês eram escadas, eu me assustei e parei. Estava a correr e vocês escadas. E eu, ah? Falhei e me assustei. Eu ia dar facada. Mas eu tinha medo de falhar onde ela se virava e matava-me. Olha, a Rita pediu-me para seguir. Alex, Alex. A Rita pediu-me para seguir. Não veja, não veja. Vai ver como é que é o King. King é o King é o King. through King é o King. Isso é tipo ela. Vai ver. Vai ver como é que é o King é o King. Vai ver. Quando fosse do Porto. Mais alguns jogos e estou a Diamante. Porque, é que era assim. Calma. Quanto prato estares tu, meu? Alexandre, já me encontraste, é que eu quero mesmo saber como é que tu és Já não, vou só lhe comer qualquer cena Ei, não é gorda, então não esquece Vou despeçar de novo Isto é só gordos aqui, ouviste? Respeito Fácilo, fácilo, com certeza Por favor? Chum, matriz, deixa eu ver Dizamo... Fácilo... 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 Como é que é o bugajugalei? Não me encontro. Martins Quirta. M. A. Pedro. Não abuse Pedro. M. A. R. T. I. M. M. E. S. Q. I. U. U. I. T. A. Queres meter uma chiquita? É um cacho que só tenho uma foto. Não, tenho algumas até. Dê a minha foto de perfil. Seu último é de uma piscina. Match meeting girl. I can't even see her. Toño uma chique. Que coisa que eu erro. Claro. Reconvidei. Soja. Encontraste. Então tá bem, diga-me o que você diz Isto é peca Sei lá, eu não tenho seguidores, tenho amigos Tá bem, mas O que é que é que eu faço, amanhã eu não faço nada O que é que eu vou fazer E o que mãe, queres que eu vá para cá e ele me acorda a fazer o que Depois acorda e fica ali a olhar Então deixa-me divertir, já estou de férias Olha, olha, rebeta a folha minha Procura-me aí Mano, tem aqui um gajo na minha live que se chama Jugo Bubulé A imagem de um preto O velho assim, o velho assim, triste assim, eu pensava que íamos criar uma família E é um preto Olha, Alexandre, Alex Eu meti um vídeo aí no Insta, sabe se é que eu estou, tipo, está bom dar uma entrevista na minha escola, aparece ele atrás, o entrevistador a fazer o teste Eu sei, Pedro, o velho assim, mas o pai está bom Eu já sei, Pedro, o velho assim, mas o pai está bom 500 minutos, 500 minutos, 500 minutos, 500 minutos, 500 minutos, 500 minutos E o bombas também está a ver, eu não sou também Pissar, então Pissar, então Sim, depois eu não acho que isto é branco Tu tens câmara, não é? Porque eu escolhi o mambo Simito, tu tens câmara, não é? Sim Olha, o Martim É, o Martiii É, está de acordar, já passou a ver como a mambo Ah, é, que tem como a mambo Essa câmara é fixa, ou Simito? É a câmara da PS4, rapaz Ah, o Francisco, eu estou contigo Partem-me a câmara Partem-me a câmara Partem-me a câmara Ei, Alex, estás mandando hoje, não me encontras porquê Aposto que já me encontraste, ninguém pode a procurar, aposto Sim Vai, entra lá, o Fulinha, entra lá Oh, chaval, chaval, a tua namorada meteu-me quatro gostos Não meteu na foto que eu queria, mas meteu-me quatro gostos Oh, Ritinha, Ritinha, mete-me aquela que eu estou a pé de uma piscina, está-se bem? Sim Para até 184, anda lá, faz-me um favorzinho Eu compenso-te Estás conseguindo pessoas a ver a live Oito Mete aí a tua cara mais perto da câmara Já ouviram? Mete, mete a cara mais perto, oh Quem? Simbite Hum? Mete a tua cara mais perto da câmara Para quê? Para ver se eu tenho que matar aqui no nariz Deixa-me ver, deixa-me ver Ih, eu estou cavado, meu Ih, caralho, eu ia fazer aqui uma cena no paciente, estou destruído Pisas para a tua, nigga O gajo está a mostrar a cara do gajo Ah, cara da bullying Que o pessoal vai estar a sair da live Hahahaha Cala que eu Hahahaha O que é que estás cuidando, meu? Tu és pai 16, não? Eu? Acho que é 16 meses Diz lá Tenho 13 É o pai que apunça E tu? Ficas aí a dizer que tens 16 Hã? Mortou Simbite, eu tenho 263 Simbite Rebente, entra aí, pá Uhum Pisas para tu, Alex Pisas para tu, Alex Simbite, e quanto subscreto é que tens? 263 Ah, estás aqui, mas não para mim não me prestas a fazer live É não? Fala a ver Pronto, perdeste um... Oh, mas não vem comenta, pá Um visualizamento Ah, estás aqui No relax Ui, que patrão Minha voz está boida feia na live, aposto, aposto Um segundo Cara de pila, hã? Um relax Ui, que patrão Minha voz está boida feia na live Já, minha voz está boida feia, afim Não sei Não sei Fiquei sem bateria, quando estava agora Ia mandar uma mensagem a Rita a dizer Ah, está uma boneca Um grande noixo Ah pá, entra lá, pá caramba A gaja gosta de futebol Mas quem é que está no meio de um competitivo? Simitri Olha o Kori mano, como é? Está a quanto? Simitri Está a quanto? Simitri Está a quanto Alexandre? Então que venha o Rubenta Jogamos um enquanto ele está ali a jogar Rubenta Simitri Simitri É o reino, cão Simitri Oh Ruben, foinha Simitri Simitri Oh Ruben, foinha Entra aí Estás bem? Está tudo sobre rodas e o romano Simitri, simitri, mete aí Boa tarde, vamos pôr então Mas faltam o Alex e o Cunha Calma, calma, simitri Simitri, a tua dama tem ações? Sim, prova-me Ah, e namora com um chaval de 14? Sim, simitri Oh grande crime Grande pedofilia Ele disse que adora todos os jogos Adora todos os jogos? Uhum Futebol é um esporte, mas está-se bem Ah, eu estava aqui no jogo Ah, deixei a Vale Boy da boa Desculpa lá Desculpa lá se é tua namorada mas Desculpa pronto Eu vou parar mas tens de admitir ela é boa Pedro, pode-lhe explicar É a Palmeira puto É a avó dele a ver a live A avó assim vai sim A avó assim vai simitri Não é assim, foda-se Alex Por que é que não montaste esse gajo? Caracas men Nem eu aqui a postar Ah, aposto que a chavala A chavala não sabe que um gajo é sério Anda contigo Que eu e o Alex estamos a tardar Na tua própria live Olha o Rambo Olha o Rambo Está aqui o Rambo Sai, sai, sai o Rambo Sai Sai Pira-te Pira-te Sai Rambo, até na nossa equipe Já ganhamos Já ganhamos Vou ficar aqui tinho Objetivo Eu que sou o melhor de ficar aqui Que quim Ninguém vou mexer Mas quem é o Rambo? É o melhor criador É o melhor criador Um inglês É o melhor criador Puto, é melhor que Serena, tio Ele joga bem o Rambo É que... Joga muito Não sabes quem é este gajo? Um abraço aí, pô Está em primeiro da comunidade brasileira Este gajo joga muito, puto Joga muito É verdade? Achas mesmo? Nós nem chegamos com a comunidade brasileira São servos diferentes Isso é um burro 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 Mas ele joga muito bem esse Rambo Como é que sabes? Vai Jäger Para acabar com ele Claro, tem aqui Jäger o pato Vai Jäger Ele tem uma foto do bandito Não se lava tanto Carra Eu posso desligar o bandito Vou deixar o bandito Vou deixar o bandito O pato está chancando O gajo vai Nube estupendo Pato O pato Uff Ah, quase desmagava o meu gato Ah, mas eu sou gordo Como algumas pessoas Indireta 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 Vê essa dica bacana Estou brincando Por aqui tem dois amigos cortos Estão a cagar para quem é corto Para quem não é Desde que jogam bem futebol Não curto pessoal que não joga bem futebol Não curto pessoal que não joga futebol Não curto pessoal que não joga futebol Não curto Não curto Tipo, podes não gostar Mas tens de jogar a batalha Se não levas porrada Mas como Olá, olá Jogas futebol Não, não Estou a usinando Porque Pfff Ai, que medo Que medo Que medo Meu coração Pensando na rita Pensando na rita Ah, ok Já calma Ufa Fale Ah Que medo É Eu não sei Um Um Deve ser Um 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 Do Um Um O que você quer ele? Aprova o meu território Ei um todo vai para onde? O objetivo não é na garagem? O que é o meu povo? Estamos todos aqui mas ok Os garros estão naquele lado, elas estão no ar Com certeza que vocês vão empujar todos aqui Ui 69 de vida Ai, King, estou atrevido Ai, com sorte de esperar para a janela sem querer, matam Até quero ver, não, 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 quero ver Quem quer dar bullying de cá, tu queres, ele começou a disparar, sem mais nem menos E matam, oh, ficou todo contente Quero ver este aquilo? Qual, não é que tu estás? Vamos para o objetivo, não, eu estou nas câmeras Mata, vamos para o objetivo, se eu for Eu fico aqui fora Para atrair aquilo Ah, o meu gato é o bar da gorda Eu não fico jangado, Simitri, foi sem querer Olha, está aqui, banhe a banana Quem? Repor munição Deita-te no chão, deita-te no chão Se queres matar, ah, é gigante da burra Não, 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 não piques, não piques, eu queroes matá-te em segundos, mano, eu queroes ter um atrelhador Estes três vai dar parte Ok O atrelhador, o chão mata-te bem bem Olha, esta, esta, olha, pode ir para os kills, começar a ir para os kills, não sei O que é aquele? Eu tenho Eu tenho, agora eu comprei ontem, ou comprei hoje Ontem, ontem, compraste ontem, compraste ontem, compraste ontem 17 segundos Juro, aposto que ela não apanha bem naquela rabinha Oh, Simão, contai a verdade, já lhe deste Ok Um bom relacionamento, vocês estão É verdade, Simão, é virtual O que? Ele está a dizer que é virtual É verdade O que é virtual? O teu relacionamento com a carlota Não Ela é rita, otário Não, mas diz aí, não é mesmo virtual? Putz, não tens nada a ver com isso E se fosse, tinhas problemas com isso Não, só sei que já ponteu os cornes, mas para não É, está bem Não, não, já estás, esquece, estás marcado, porque estás marcado Estou a dizer, estou a avisar Estou a avisar Mano, uma garça é muito boa A garça estiver a ver a live Ela ainda está a ver? Está, está a ver Localize o container biológico Então, puta Eu só estou a avisar A garça é boa É boa E vocês estão com um relacionamento virtual E você não é a minha própria Estou a Justin Bieber Ok Oh, filho Estou a deixar triste, desculpa lá Estou a deixar triste 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 Estou aara Estou a deixar triste Estou conveyed Estou a deixar triste Estou medido Estou a deixar triste Um trabalho Fácil Gente Estou indo Estou a ter Um bocadinho Meu, cala-te Mas o ovo vai acabar Mas o ovo vai acabar Trust me Já se trata comigo Cala-te, parece uma ovo ali a morrer É, tá bem Tu e os filhos, meu Vai fazer um filho Ah tá, um gajo já tá Já tô aqui debaixo do objetivo sozinho Não mano, hoje não Acabou-se Um gajo Um gajo Urosinho, ainda estás a ver a live Um gajo Oh, devido que t'es alguém no objetivo Claro, Andres Acho que é mais... Não está lá dentro Tá, um capcane O que não era? O que é isso? E vai prosseguir Bump Bump Posso só dizer uma coisa dessas pessoas? Hum? Calma, eu sei que rostas dela, eu sei, mas ela pode não sentir o mesmo, estás a ver? Ok, vou para ti... E depois eu tenho tanto de ver cortar e isso... Tenho nem a ideia disso, estás a ver? Podes reter uma depressão e o que caralho... Podes reter uma depressão, eu vou ser eu que me tirar do prédio e não vai ser tu... Ok, eu também não quero ser eu, eu só quero te avisar, tu estás a ver como... André, calma com isso... O que é isso? Pedro, deixar a menina em paz, ela já sofreu muito... Eu já sofreu muito... Pronto, caí... Aí, vai-te embora... Seguinte e saiu... Caí... Caí... Aí, vai fechar a live, já chega... A Rita já viu muito, a Rita já viu muitos... Pedro Cala tinha um... Já, a live, a live, 75% da live foi a falar do meu Facebook e Instagram e da Ritinha... Boa... Não, não, 75% da Ritinha e 25%... Ah... Isto está a carregar, não é? Está... Foi a falar do Simitri, o lugar da zona... Boa linda... Boa linda... Eu sinto-me mal, não sei porque... Estou com pena do Simitri, não sei porque... Vou andar para noite... Simitri... Hum... Estou com pena tua... Boa para ti... Ok... Pensa que tivéssemos ficar mais próximos depois disto. Calma, mas vocês vivem um perto do outro ou vivem bem longe um do outro? Oh, porque isso não te interessa, meu. Eu sei que estou aqui cá, né? Oh, oh, vais-te chorar. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Depois queres que o pessoal não te faça bullying. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Oh, sou eu que dou nojo. Ok, eu ia dizer que tu é que não te calas mas é mentira. Eu só quero saber se... eu sei que é virtual, não é? Mas ela vive longe ou perto. Isso não tem nada a ver contigo, está bem? Ah, estás a ficar triggered com a conversa? Estou. Bem, então vou parar, vou me concentrar no jogo. Isto está a carregar ainda, King? Pois está. Se esquece, não vai dar, não vai dar vocês. Não saís, não saís, tu não. As pessoas vão começar a sair e isto vai acabar porque... Eu não ponho a tua vida. Se você consegue. É um dos melhores. Se você está, que as pessoas vão estar juntos. É um dos melhores. Não esqueça de deixar aquele boss que te mostraram. Comportar a ver o vídeo. Oh, onde é que ele está a ver? E deixar o cachorro nos comentários. Ok? Tá isso, man. E... Fui! Não lembro se...